Música Fala galera, Multigirl disponível, estamos aqui pra mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer uma loucura galera Estou aqui pra fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo ainda Que é jogando com um gringo, pessoal Estou aqui com o Aura Man Eu encontrei ele aqui no Hypixel E eu pedi pra gravar com ele Aura, dê oi Ele tem 11 anos e eu resolvi gravar com ele Aura, eu estou no meio Vamos rush aqui, porque há muitos itens bons Eu sei, estou tentando citar pessoas Oh, pera, eu vou expor o... Ok Galera, esse daqui é muito louco, sério Oh, oh, oh Eu não tenho um esforço Oh, não Onde você está? Onde você está? Estou na base agora Vai, 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 você tem, tem, tem Ah, quase Eu não tinha uma arma Sim, eu tenho um esforço Vamos fazer outra coisa Gente, cara, isso daqui é muito da hora Tipo, eu acabei de falar pra ele que a gente não tinha... A gente só morreu porque a gente não tinha equipamentos E isso daqui é muito da hora de fazer Tipo, gravar em outro idioma Eu sempre quis fazer isso Ok, então vamos... Vamos fazer outra coisa e... Vamos ganhar! Isso é, tipo, o pior mapa ever Ele falou que é o pior mapa Sim, sim, eu concordo Eu não gosto disso Mas você pode rushar no meio, tipo, de direção Eu não Eu só quero ficar aqui e chutar Ok, você pode rushar no meio? Sim, eu vou tentar Vamos pro meio, galera Vamos pro meio Beleza, boa Caraca Ok, eu tenho todas as coisas aqui Oh, no Eu quase e посмотрite Não, não, não Don't, não Don't, não I'm getting all of those things I'm getting all of those stuff No, I died Ok, não choreidade Don't worry I'm going to try to play this Oh, my God Ok, vomita Let me just say There's some like It's really hard to play Someone coming Oh, my God Oh, my God Oh, my God Lagging Lagging Yes, I see It's like kind of lag Because you didn't take any Eu quero te ensinar um pouco de português, Aura. Eu? Sim, você! Eu acho que você pode aprender. Eu realmente. Nenhum das pessoas onde eu moro não conhece nenhum português. Ele é estranho. Galera, ele disse que na cidade onde ele mora não tem ninguém que fala português. E que tem um cara só que ele é meio esquisito. Daí ele nunca meio que falou com ele. Ok, então eu vou ganhar isso para você. E depois eu quero que você diga algo em português. Você vai dizer oi. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oi, diga oi. Oi. Me... Ok. Oi. Oi é meio em português. Oh. Ok, então se ver alguém brasileiro. Você podia tentar dizer ali telas por finalizar oi. Mas existe nenhum brasileiro como qualquer, que ele continua... Que assim, ainda daqui fora da América Sul, as emspanya. Ah, assim as pessoas alemãs. Como ninguém já sabe. Eu só... Ab lucradinho. Ele falou que não tem ninguém pra ele falar português Que nem a gente ia ter aprendido Ok, vamos lá, galera Eu tô gostando muito disso, sério Ok, então, diga Meu Nome É Aura Isso significa que meu nome é Aura Oh, meu nome é Aura Sim, meu nome é Aura Ele falou que não consegue entender Que é muito difícil To tell the truth, like, Chinese isn't even harder than this Chinese is super easy I learned Chinese in school, too You do? Yeah But I am Chinese, I'm not an American I do speak English, but Are you Chinese? Yes, yes Wojiao, Giovanna Do you understand that? No No, accent's too big Yes Oi, gente, é o seguinte Ele acabou de falar que ele não é americano Ele é chinês E ele E eu meio que tipo Tô tentando falar mandarim com ele Porque eu sei falar mandarim Eu estudo na escola Ok, então Eu quero experimentar algo Não, 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 não Espera Espera Deixa eu pensar Porque eu não sou boa É Wojiao Multi Isso não é certo Gente, eu acabei de falar chinês com um americano que não é americano é chinês Sensacional Então, ok Então, eu vou tentar isso de novo Eu não posso acreditar que eu estou fazendo isso Ok, eu não posso acreditar que eu estou fazendo isso Oh, meu Deus Eu estou tão feliz que você está chinês Porque, tipo Eu sempre tento falar com alguém em chinês Que, tipo, da minha escola E então Eles nunca me entendem E então Eu entendo Mas o accent é horrível Galera Eu peguei e falei pra ele Galera, eu falei pra ele Que Eu estava tentando falar com ele E que na escola Ninguém me entende E daí ele falou Eu só Eu entendo um pouco Mas o teu Não Oh, meu Deus Eu não estou morto ainda Ok, agora alguém me derrubou Isso acontece Não se preocupe, não se preocupe Isso é normal Isso acontece Mas, galera Como eu estava dizendo Ele disse que Só me entende Mas o meu sotaque é tão forte Mas tão forte Que, tipo, é muito difícil de entender Ele falou que é horrorosamente forte O meu acento Meu sotaque, mano Muito bom Isso aqui Ok, so Ele já morreu, galera Pelo jeito gringo Não é muito bom Let's go Let's kill this Ok Yeah I killed it And then I'm going to Bow Bow Rua Niu Ok Vamos lá, galerinha Caraca No, no, no Wait I'm going to win I promise you Look, look, look Uno, você foi Yeah Why are you mining people? Yo Boa, galera Sensacional What? What did you say? Take the sword Take the sword I don't have a sword That is right here In front of you This one Behind you Behind you Here Keep going Oh, yeah, yeah, yeah Ele falou Eu tenho uma espada aqui So you don't have to mine people Yeah, of course Ele falou Ele falou que eu não tenho que minerar as pessoas Ok So we have like Seven minutes of video We can We can keep We can keep Doing that Oh No No Eu morri, galera No Dot, dot, dot Oh my god Ok I will say something I will try too Right Ok My younger sister is Raphael Yes Gente, eu falei pra ele Eu falei em chinês uma coisa E ele Ele entendeu Oh my god I'm so I'm so glad Of myself Galera, eu tô muito orgulhosa de mim Eu queria dizer que Agradecer meus pais Né Que me ajudaram Ele falou que Ele Eu falei pra ele Em chinês Que No nome da minha irmã Era Rafaela E ele falou É verdade Isso aqui Awesome Ok So let's 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 keep doing The The Portuguese thing So Now You can say How old are you? Eleven Right? Yeah Ok Galera, agora eu vou ensinar ele a falar Sei Eu Eu Tenho Tenho Onze Onze Anhos Anos 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 Aham Yeah Oh my god So repeat Eu tenho Onze anos Eu Anos Onze Anos Aham Ok Almost there Eu falei que ele tá quase lá Galerinha Deixar o gringo com esperança Vamos lá Vamos Let's kill this guy Let's kill this guy here I have No Oh Almost Where are you? Don't go I'm chasing the other guy Ok 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 But don't go like alone because I went like halfway across the map Ok I'm here with you I'm here I'm here I'm here Don't worry Did you I Yeah No No He shot Yeah I saw I saw that I hit him in midair He shot it While he like died Uau He shot it His arrow He already died The arrow hit me I took my back I couldn't On the ladder Ele falou Que ele morreu Ai ai Desgrila Ai eu morri mano Ele disse que o gringo tinha O outro carinha tinha tipo Atirado nele Tá ligado E daí Ele E daí ele morreu de dano de queda Ele falou tipo Fall damage mano Muito bom And you speak Spanish No I don't I don't know I only know Chinese And English Oh but Your English is so good I thought you were American I'm not I'm born in America But I'm not Actually American Well I I thought you were Because like Osea Your English is so good And I love your Chinese And I love everything Thank you Oh well Where did you live in America In United States California Oh my god I want to go there Like Wow I really do I 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 It's 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 Yeah 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 I already took all the things I'm going I don't know Oh Ellen Oh I know that Yeah Here Here Look 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 That Take that Oh my god There's Oh my god I'm going to die I'm going to die Galera He said he lives in California And I asked him if he could I Well Yes Good one Oh There's a guy here There's a guy here There's a guy here Oh my god There's a guy here I'm so I think he's hacking I'm not sure Maybe Oh my god No Run away No Oh I died Me too I'm going to I'm going to Ok Galera Acho que esse foi o vídeo de hoje Espero mesmo que vocês tenham curtido Cara Esse estilo de vídeo Com um gringo velho Jogando Ele disse que mora na Califórnia Perguntei se ele conhecia a Ellen Que é uma mulher lá Que faz um programa de TV Enfim So Say Like favorito Like favorito No vídeo No vídeo Awesome Thank you so much Aura Enfim galera É nóis então Deixa o like favorito Se inscrevam aí no canal Se não tiveram inscritos E também Deem uma passada Nas redes sociais Que estão na descrição Beleza É nóis galera Um grande abraço Até a próxima Falou